Olá malta, bem-vindos a mais um Inside Carline TV. Hoje trago-vos dois SUVs que são iguaizinhos, foram separados à nascença, têm o mesmo pai e a mesma mãe, de certeza, porque têm o mesmo ADN, e é o quê? É o Hyundai Tucson e o Kia Sport. E eu digo que são iguais porque partilham a mesma plataforma, têm a mesma distância de trecho, têm o mesmo motor, têm o mesmo tamanho aqui dentro, têm o mesmo tempo de abrir, têm o mesmo infotainment, e são basicamente SUVs. E, portanto, como são SUVs, servem para andar aqui fora de estrada. Vamos já entrar aqui com o Kia. Mas grava-te um bocadinho, mas nada de especial. Olha para isto, mesmo com esta Jantz 19, é um carro que anda aqui, numa pequena excursãozinha, fora de estrada, com relativo conforto. Não é um carro que se aborreça muito de andar aqui fora de estrada. Mas já chega. Eu acho que o importante é mesmo andar lá fora. E, portanto, voltando aqui à estrada, começando já pelo preço, que é também uma coisa importante, vocês podem achar, ah, mas é o mesmo motor, mesmo nível de equipamento, mesmo tudo, o carro custa a mesma coisa. Não. Há 500€ de diferença, por incrível que pareça. E qual é que é mais barato? O Kia. Neste pack com mais coisas, teto de abrir, caixa DCT de 7 velocidades, que tem os dois e a mesma coisa, o mesmo motor com a mesma potência, o Kia está 300€ abaixo dos 40.000€ e o Tucson está 200€ acima dos 40.000€. Portanto, há aqui 500€ de diferença entre os dois. A nível de diferenças, quer interiores, quer exteriores, as opiniões dividem-se. A verdade é essa. Porque a quem eu tenho mostrado o carro, há gente que diz que adora o Tucson, e há outras que adoram o Kia. Mas, eu curiosamente, gosto mais do Kia. Não sei porquê. Tem um ar mais de Cayenne, lá fora. Parece mais pequeno, parece um carro mais compacto, não sei explicar. Mas é um carro, para mim, que ativa um bocadinho mais do que o Tucson. Não sei porquê. Há coisas que não se explicam, mas é um facto. Depois, a nível de interior, eu acho que aí, o Kia volta a ganhar ao Tucson. Primeiro, tem uma posição de condução muito melhor. Vou mais bem sentado. Esta zona aqui central é mais alta, e, portanto, eu vou mais bem sentado que tipo patrão. O volante tem uma pega melhor. Tem aqui a base direita. Tem uma desvantagem. O Tucson tem bancos elétricos. Estes são manuais. Pronto. Perda um bocadinho por aí. Aqui a zona central está um bocadinho mais bem arrumada. Tem mais botões, mas está assim mais direita e dá-lhe um ar mais premium. Depois, e inquestionável esta questão, é o facto aqui da zona da consola do Kia ser aborrachada e molinha e só aqui embaixo é que é rija e no Tucson é tudo plástico rijo. Portanto, aí é uma grande desvantagem. A nível de posição de condução, este já me enerva um bocadinho mais porque tenho aqui esta consola muito mais baixa. Já não vou tão bem sentado de tomar o outro. O volante já tem uma pega tão boa. Mas depois, por exemplo, a nível de insonorização e autoestrada, eu não sinto que eles sejam diferentes. Tenho os mesmos pneus. Pneus. Por fora, eles, apesar de terem dimensões semelhantes, dá a ideia que o Tucson é maior do que o Kia. E de facto é. Meio centímetro. Meio centímetro mais comprido e meio centímetro mais largo. É isso só. Não sei como é que fizeram aquela obra de arte com o Kia a nível de dimensões e de design que parece que o carro tem menos 20 centímetros do que este, mas é só meio centímetro de diferença. Bagageira no Kia é 491 litros. Neste é 480 e muita 518. Varia se temos por baixo o pneu suplente ou o kit de reparação. Portanto, eu acho que devem ser basicamente a mesmíssima coisa, mesmo a bagageira para os dois casos. Uma coisa engraçada é o facto de os bancos traseiros dos dois carros serem rebatíveis nas costas. Portanto, as costas podem reclinar para trás e dar-nos um bocadinho mais de conforto. É o equivalente, se calhar, a uma classe executiva. A nível do quadrante, eles também são muito parecidos e pouca coisa levam um ao outro. A única diferença, se calhar, aqui no interior, além de eles terem os dois um teto panorâmico e teto de abrir, que dá uma graça. O teto de abrir é generoso e é ótimo para a criançada basicamente ver as estrelinhas à noite e os pais parvos em cima dos tetos. Isto é só estúpido. Outra coisa curiosa é o facto de termos aqui um modo Sport em ambos os carros e que basicamente ficamos com o acelerador mais sensível, o carro fica mais nervosinho e temos depois também a caixa que aguenta as rotações até mais alto. Portanto, sendo a partir de hoje os iguais deviam funcionar da mesma maneira, mas não. Eu noto que o Kia fica com uma suspensão e com uma direção para sempre sombinha. Eu não sei se isto muda a suspensão ou não, mas que o carro fica mais esportivo de feeling eu acho que fica. O Hyundai só muda a parte da reação ao acelerador e a caixa. Este eu acho que faz aqui mais qualquer coisa e acho que este carro curva melhorzinho. Tanto é que às vezes em curvas fechadas eu acho que até levantar um bocadinho da roda atrás que é engraçado. Portanto, modo Sport não está cá só para enfeitar realmente torna estes churros altos a curvar muito mais direitinhos, muito mais bem plantados, curvam muito melhor. Pelo menos o Kia. O Hyundai não tanto. Eu vou só tirar que é para não ir aqui a saltar forte e feio nesta estrada. A Hyundai, tanto a Hyundai como a Kia anunciam consumos de 4.9 litros a cheio. Fui um bocado otimistas. Como é que eu vou abordar este tema? Eu tenho nada a fazer sets altos. Tanto no como no outro. Também tenho nada assim descontraído. Pronto. Mas fiz muito autostrada em velocidade constante e eles não baixaram ali muito do set. Também já vinham com uma média um bocado elevada de andar assim nestes caminhinhos mais rápidos a explorar o carro. mas depois em autostrada não baixaram muito mais. Portanto, eu acho que com cuidado o carro fará 6 altos. 6 médios. Pronto. A nível de prestações dinâmicas, ambos têm uma velocidade máxima de 185 km por hora e apesar da Hyundai não dizer nas suas fichas técnicas qual é que é o arranque dos 0 ou 100 o Kia diz e diz que é 11 segundos e meio. Portanto, eu acho que é uma maneira de descobrir se realmente eles são assim tão iguais ou não. Eu tenho aqui o Tucson ao meu lado e vou fazer a contagem entre a 3 e vamos ver se realmente os 0 ou 100 são iguais ou não. Pronto. Então vá. Só aqui um bocadinho. Uma, duas, três. Ataca, ataco. Ataca, ataco. Ataca, ataco. 100 à hora. Pá, sim. Sim. Deixa-me só meter aqui para a minha faixa de rodagem. É. Realmente, confere. São muito parecidos. Aqui é uma pequeníssima diferença mas é difícil em-me sincronizar um arranque com outra pessoa no outro carro. Mas sim, tiveram mais ou menos a mesma progressão. Eles pensam mesmo, têm mesmo da potência. Os motores, digamos, os carros pertencem à Hyundai. Curiosamente, a Hyundai, estranho que se pareça, é um dos cinco maiores construtores de motores do mundo. E portanto, não é com nenhum espanto que vemos aqui o motor a servir para estes dois carros. Sendo iguais, 141 cv, 1700 cilindrada, a potência está às 4000. Depois, no binário, que é 340 após dois casos, vemos que o intervalo de binário é diferente dos dois casos. Este é o intervalo de binário que começa logo nas 1250 e que vai até às 2500 enquanto que no Kia a faixa de rodagem vai desde as 1750 até às 2500. Portanto, tem o mesmo binário mas numa faixa muito mais curta. O que é curioso. E portanto, dá a ideia, apesar de no arranque eles fazem mais ou menos o mesmo... Vou só fazer aqui uma pequena excursão. Pronto. No arranque parece que eles basicamente fazem a mesma velocidade porque têm a mesma potência em altas mas depois em andamentos mais lentos quando carregamos parece que este tem mais estrica aqui em baixas. Portanto, e gente de conclusão, eu acho que no final do dia são irmãos, são quase siameses, têm o mesmo ADN mas há aqui mais qualquer coisa no Kia que eu prefiro o Kia. Não sei porquê. Talvez seja aos 7 anos de garantia, não sei, mas realmente eu gosto aqui mais do Kia, da posição de condição, do feeling, do modo de espora, da personalidade, do design e portanto para mim hoje vai este. Toda a gente que experimentou os dois carros dizia uns que preferiam de longe o Tucson outros preferiam este. Eu, nem que só seja pelo modo de rotundas que este permite fazer aqui com a rodinha no ar, para mim já ganha aqui este. Está bem? Espero que tenham gostado. Continuamos a seguir no Facebook, Instagram, subscrevam o canal do YouTube e agora despeço-me aqui em modo Sport com uma terceira. Está bom? Até para a semana.